. Música 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 Bom dia Bom dia Eu acho que O Cadu falou tudo aí Mas o mais importante é lembrar Que nada é impossível Nada é impossível, rapaz É impossível, João? Vocês são brasileira? É de cu? É impossível, Juan? É possível? E antes? Entrou, fez três gols. É possível, papo? Entrou, dois gols, resolveu o jogo. Nada é impossível, rapaziada. Que nem o Kik falou. Mano, lá é camisa. Camisa. Lá em São Paulo, aqui é São Bento. O que muda é a personalidade. É, rapaziada. Não é só futebol. Essa série tá chegando ao fim. O menino polêmico não conseguiu ter a chance dele de estrear pelo São Bento Sub-20. Mas a luta não acabou. Ano que vem tem mais. Ele vai ficar pro time. No começo do ano já tem a Copinha São Paulo. E se tudo der certo, a gente vai tá aqui mostrando pra vocês o dia a dia dele, a estreia e todo o caminho que ele tem pra percorrer ainda no mundo do futebol. Continuem assistindo o vídeo. Esse foi o último treino do São Bento nesta temporada. E aí, rapaziada. É o seguinte. Pogba disse que quer renovar com o Manchester, tá bom? Claro que eu fui a primeira vez de novo, né? Estão ligados? Eu tenho um futebol. O melhor aplicativo do mundo de futebol. Então, Pogba não vai pro PSG, hein? Com certeza. Bom, rapaziada. Você quer fazer igual o Juninho, tá? Saber tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol em primeira mão. Assim como eu, que sempre tô sabendo antes dos meus amigos, antes de todo mundo. Você tem que baixar um futebol. O melhor aplicativo de futebol no mundo. Futebol é de graça pra iOS e pra Android. Então, mano, não tem desculpa. Além de você saber tudo o que tá acontecendo, você consegue ver a bunda esliga. Assim, o campeonato alemão de graça. Ao vivo. Você assiste. Igual eu tô acompanhando sempre, né? Que é um dos campeonatos que eu mais amo. Enfim, baixa logo o futebol aí pra iOS e Android. Os links estão na descrição. E continua com o vídeo que tá sensacional. Vai lá pro vídeo, vai. Vai, vai. Continua vendo aí. Tudo que eu não consigo passar pra você. Ele acha... Ele acha que ele é mais rápido que eu. É uma piada isso aí. É uma piada isso aí. O cara sabe que é mais rápido que eu. Me respeita, cara. Me respeita. Vem aqui, neguinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, neguinho. Vem aqui, mano. Vem aqui, tio. Por que que não briga? Por que que não briga? Por que que não briga? O que você tem a dizer que o Lucas... Filho do Didi achando que era mais rápido que ontem. Só do Didi? Ontem você não viu ali no trem? Eu não lembra. Assiste os vídeos do nosso canal. Samuel. Samuel tava do meu lado. Cadê o Samuel? Samuel. Vem aqui, coitado. Quero ver ele vim. O que que você acha do Didi achando que era mais rápido que ontem na lateral? Quem? Filho do Didi do Lucas. Foi bem, foi bem. Não tem como, caralho. Não tem como. Foi bem, cara. Foi bem que não estive tanto. Foi bem, né? É o carro, foi bem a parada. Foi bem que você está aqui no carro, tá? Não, está bom. É o carro que eu sou. Para Madrid, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá forte? É forte. Tá forte. Tá forte. Tá forte. Sabatinha não. Tem que ser rápido. É uma das coisas que vai dar um pouco. Tem que ser na minha mão. Tem que ser na minha mão. Tem que ser na minha mão. Então um alto é na América. É um pouco mais. E aí E aí E aí E aí E aí Boa É isso É isso Boa E aí E aí, Luka! E aí, Luka! Vai! Boa, Bruno! Fala no chão, cara! Pisa, pisa! Vai! E aí, Luka! 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 Ah! Ah, Luka! Boa! Vamos trabalhar, Luka! Aí, Luka! Aí, Luka! E aí, Luka! E aí, Luka! Vem, vem! Já vem pra mim! Vem! Vem! Vamos, Matheus! E aí, Luka! Vamos, Matheus! Perdeu a bola, na bola! Bruno! Ei, Luka! Boa! Matheus! Deu um jogador, a dor desse jeito você não vai ver o seu mesmo. Fechamos lá. Aqui, Matheus, meio, vem. Ei, Matheus, vai, vem! Meio jogou lá, isso aí. Vem, Bruno! Vem, Bruno! Vem, vamos, vamos, fechamos, fechamos. Vamos, vamos, fechamos, fechamos. Vamos, Matheus, para trás. Vamos, 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 fechamos, fechamos. Vamos, 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 fechamos, fechamos. Vamos, vamos, vamos! Vamos pra cá. Calma, calma! Vamo meio, filho! Vem, vem, vem! Fechamos, vai, aí! Fico! Deu, pique! Tira, 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 tira! Padrão! Vem, ó! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Nossa, cara! Nossa, cara! Não, eu não espero. É um sasquinha. É um sasquinha. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Nossa, moderno. Nossa, o dedo foi mó bem. Vai, bateu! Vem contra, caralho! Vem contra, caralho! Vem contra, caralho! Calma, calma! Calma, calma, calma! Vem contra, caralho! Vem contra, caralho! Vem contra, moleque! Vem contra! Vem contra! Mais um, Matheus! Oi, Rian! Tá no Rian! Matheus, os caras estão no... Não vai! Não vai! Vem contra, moleque! Vira o que? Vem contra! Caralho! Troca do lado! Troca do lado! Boa! Troca do meio de novo! Troca do meio de novo! Troca do meio de novo! E aí, ei, ei! Dá um gol, skifter! Área! Área! Troca do lado! Troca do lado! Que que é? Davando pra brilhar meu pênalti Ai, caralho! Bate a foto, nossa! Entra, Samuel! Nossa! Tá brilhou! 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 Vamos lá, vamos lá! Vai! Entra na área aí, ó! Olha, tomou uma bolada na cara! Ah, ninguém vai trazer o galão da água lá não, né? Ah, ninguém vai trazer o galão da água lá não, né? Entendi, ó!